Um buraco se abriu na rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, próximo às embarcações da Escuna, no centro. No local existe um vazamento de água e o repórter nos bairros foi até lá. O repórter nos bairros de hoje está aqui na rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, bem perto do canal da cidade, aqui no centro de Guarapari. A gente vem mostrar a situação de um buraco que se abriu aqui e tem bastante tempo que este buraco está aqui, causando transtornos para quem passa. O seu Wellington, ele está aqui comigo porque ele percebe essa situação que já incomoda a todos por aqui, né seu Wellington? Há muito tempo existe esse buraco aqui, entendeu? Eu acho que ele poderia ter consertado ele há muito tempo. E felizmente há poucos tempos agora eu até caí nele de bicicleta, entendeu? E isso não é água de chuva. Pois é, a gente vê que tem uma água ali e o senhor me disse que essa água ela vaza do local que está o buraco, né? Pode até ter sido essa água que causou essa situação. Com certeza, raramente tem essa água aí, esse buraco está sempre aí. Pois é, então é preciso dar atenção para esse problema que está aqui bem pertinho de onde as pessoas embarcam para fazerem o uso das escunas, que são aí mais uma forma de atrair o turista para Guarapari. Mas com esse buraco aqui, pega mal para a cidade, né? A gente vê que é um problema que não é de hoje. O seu Wellington já até se acidentou aqui, como ele mesmo disse. Por isso, então, o repórter nos bairros veio até aqui para mostrar essa situação e fazer o apelo para que seja resolvido. Então, hoje foi aqui o repórter nos bairros, bem perto do canal da cidade, no centro de Guarapari. Se você também tem problema aí na sua rua, entre em contato com a nossa redação, a nossa equipe de reportagem vai até você. A Prefeitura de Guarapari informou que uma equipe de manutenção da Secretaria de Obras será enviada até o local. A Cezan também disse que vai enviar uma equipe técnica para avaliar a situação. A Cezan também disse que vai enviar uma equipe técnica para avaliar a situação.